E aí pessoal do YouTube, canal Top 10 TV trazendo mais um vídeo para vocês. Os jornais e os telejornais somam uma grande audiência na TV aberta. Esses jornais são gravados ao vivo e às vezes a situação pode sair do controle. E os jornalistas acabam passando por uma saia justa. Confira agora as 10 maiores cagadas em jornais. 10. Essa vem da RedeTV. Amanda Klein vai entrevistar Jorge Sucupira. Mas ela não dá conta que eles já estão no ar. Klein. Klein. Que nome é? Salles. Klein. Clarice. Não, Klein. 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 E o Jorge não consegue de maneira alguma pronunciar o nome da jornalista. São brasileira de pilotos e proprietários de aeronaves. Boa noite. Jorge, muito obrigada. Boa noite, boa noite aos telespectadores e abanderantes da RedeTV. E para fechar, ele confunde a RedeTV com a Band. 9. Isso aconteceu no Bom Dia em Pernambuco, da NETV. Não se sabe muito bem o que aconteceu. Mas o que dizem é que o cenário caiu em cima da jornalista. Mas ela é bem profissional e continua o jornal. O evento é dirigido aos médicos e começa às 8 horas da manhã. 8. Isso aconteceu numa afiliada da Record de Ribeirão Preto. No telejornal foi lançado um desafio. Os telespectadores teriam que adiviar quantas bolinhas de gude tinha dentro desse pote. E quem acertasse receberiam quantia em dinheiro. Mas o pote de vidro acaba quebrando na mão do apresentador. O deixando sem reação. Este engelope só vai ser aberto quando você descobrir quantas bolinhas de gude eu tenho aqui. 9, 7, 7, 6, 2, 3, 4, 5. 9, 7, 6, 2, 3, 4, 5. Esse acontecimento vem do jornal hoje. Zileide Silva simplesmente se perde. E não consegue dar continuidade ao jornal. Ela acaba conseguindo. Mas em seguida, comete muito mais erros. Eu me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Tá, vamos, tá, gente, não dá. A polícia procura pelo motorista que atropelou e arrastou. 6. William Bonner confunde a careca de Marcos Juxoa com um capacete. O Jornal Nacional entra ao vivo e William afirma que ele está usando um capacete e que está cumprindo as normas de segurança. Mas, na realidade, ele não estava. Ele confundiu a careca do Marcos Juxoa com um capacete. Boa noite. A gente vê que você está usando um capacete, portanto está cumprindo aí as... Não, não. Ah, não está. Tirou o capacete, Juxoa. Você devia estar usando o capacete. Me disseram que você devia estar usando o capacete. Vamos lá. Então, puxão de orelha no Juxoa, eu queria que você... 5. Essa vem lá da gringa. Esse homem do tempo, de um jornal norte-americano, foi surpreendido por uma barata. E sua reação é meio estranha. 5. A área do Vero Beach vai entrar no fogo mais pesado e, eventualmente, eu posso... 6. Eu estou muito desculpado, Bill. 7. Oh, meu Deus! 7. Oh, meu Deus! 8. Oh, meu Deus! 8. Oh, meu Deus! 4. William Wack, no jornal da Globo, chamou acidentalmente a repórter Zelda Mello, de Zelda Merda. 8. O avianos está em coma profundo. Zelda Merda, Zelda Mello, o que dizem os médicos? 3. Essa jornalista deu uma notícia sobre tráfico de drogas. Mas o acontecimento era inusitado e ela começa a ter um ataque de risos e não consegue mais parar. 2. Na Band, no final de 2009, a cada término de programa, ela colocava populares para desejar feliz ano novo. Após o término do jornal da Band, Boris Kazoi não percebeu que ele ainda estava no ar. E humilhou os garis que estavam falando. O acontecimento gerou muita revolta naquela época. E o jornalista teve que se desculpar. Mega Sena, que será sorteada agora à noite, paga prêmio recorde no Brasil, 145 milhões de reais. Feliz ano novo, muita paz, muita saúde, muito dinheiro, muito trabalho. Feliz 2010! Que merda, dois bicheiros, desejando felicidade, no alto da sua vacuna, dois bicheiros, o mais baixo da escala do trabalho. Deu palo, deu palo, tá sem ar, tá? Jorge Pontual, jornalista da Globo, fez uma coisa que provocou risos e muita polêmica. Ele estava noticiando a morte de Carrie Fisher, a princesa Leia de Star Wars, quando fez a imitação do personagem Chewbacca, provocando uma polêmica. Ele se justificou no Twitter e disse que estava ressuscitando o bom humor de Carrie Fisher. Muita gente dizendo o quanto amava Carrie Fisher, muitas celebridades marcando essa perda, né? Mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca, aquele personagem do Star Wars. O Chewbacca disse... Muito triste. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E se é a primeira vez que você está aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos que estão imperdíveis. E se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos.